Onde vai? E depois da seca, e depois da seca, o bicho é cheio deitar. Agora quero avivar! Tenho lá no meu quintal uma blusa resgatada. Que dá nossas tantas tantas, e também dá rosas brancas, e dá rosas encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primavera. Um, não, e outra igual. Tenho lá no meu quintal. Daquela linda zanera. Calaçalora! Bom demais! Oh, rosa de uma boncita, que o gravo de uma luta amarra, que é uma roda chubalhada, que é uma roda chubalhada, que é uma roda chubalhada, já não tem aceitação. Olha lá! Tenho lá no meu quintal, o quê? Uma bronzeira encarnada. Que dá rosas santas santas, e também dá rosas brancas, e dá rosas encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primavera. Um, não, e outra igual. Tenho lá no meu quintal, o quê? Naquela vida sairá. Tem lá no meu quintal, quer ouvir? Tem lá no meu quintal, quer ouvir? Ótimo! Um minuto! O que vocêторовou? Que dá rosas de primavera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL